Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela Ovisão do Estrategista, neste momento para falar da OceanPact, uma operação que a gente acompanha desde o IPO, prestadora de serviços em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, mas basicamente mais forte em oil and gas, em petróleo, em operação de petróleo, dois segmentos de divisão, embarcações e serviços que a gente tem abertura todo trimestre, a entrega de mais um resultado positivo que a gente vê aqui, a continuidade da evolução da operação, sem muita explorada essa vez, a gente começa com a abertura da estrutura cenária que mostra o CEO e controlador ali no topo, então só para dar uma ideia de participação de vários fundos e por aí vai, a evolução do preço desde a última análise na tela, com preço muito próximo do que a gente tinha no mesmo período, no trimestre passado, desculpa, no trimestre anterior, indo direto ao que interessa, no que tange operacional, a gente atinge o 89,4% de taxa de autorização, se não me engano é a maior que a gente já viu aqui desde que a operação abriu capital, nas embarcações, com um novo aumento de diária média, a continuidade de momento muito positiva, a gestão vendo a queda das restrições de idade de embarcação, por exemplo, nas novas licitações, leilões, dando indicativo do aperto na oferta, tendo que causar flexibilização no que tange ali as regras de entrada em competição, o que deve justamente manter essa dinâmica positiva de demanda versus oferta, pressionando o preço das diárias para cima, a taxa de utilização esperada no quarto trimestre, para o quarto trimestre de 2023, em 88%, gestão espera um ano de 2024 mais próximo do primeiro trimestre de 2023, que é algo próximo de 82% de taxa de ocupação, não vejo como problema, como média ali é basicamente a continuidade da evolução da operação, seguindo a operação financeira, a gente vê uma receita líquida recorrente com um crescimento de 29% ano contra ano, crescimento de 15% trimestre contra trimestre versus trimestre anterior, tá, quarter on quarter, contrato com a Shearwater comentado no segundo trimestre de 2023, eu consideraria como um bônus light, nada que deva ser considerado para os números da operação efetivamente, EBITDA ajustado recorrente com 79% de crescimento ano contra ano, 21% de crescimento quarter on quarter, então versus o segundo trimestre de 2023, a margem atingindo 30,5% já, retirando ali o Shearwater, 21,9% era a margem no mesmo período do ano passado, 28,9% no período anterior, bem positivo, como disse, sem muito observar aqui, tá, abertura das áreas na tela, embarcações primeiramente, abrindo aí margem, um outro detalhe da operação, na sequência a gente tem serviços, tá, que tem aí natureza volátil, é que tem volatilidade natural da operação, dado o comportamento mais errático, eventualmente tem mais contratos, eventualmente tem menos contratos, depende ali justamente de vários outros fatores para ter uma demanda mais forte nesse pedaço, tá, no lucro líquido a gente tem melhoria ano contra ano e estabilidade versus o período anterior, tá, isso excluindo depreciação, que é algo que eu tiro constantemente, por sendo um caixa explicado inúmeras vezes, tá, corrigido já para a exclusão da venda dos créditos judiciais, então os créditos judiciais não estão sendo considerados aqui, tá, eu estou tirando eles ali no trimestre passado, atingindo aí 49,6 milhões de lucro líquido no trimestre atual, tá, forte entrega mesmo não sendo foco, ainda com forte custo de carregamento de endividamento, o que mostra que isso aqui tem espaço para liberar com queda de juros e com redução de alavancagem que a gente tem visto, tá, backlog chamou atenção pela forte queima, a gente tem uma queima de aproximadamente 500 milhões de reais no backlog, tá, não é preocupante, mas é algo que eu observei logo, se não me engano eu comentei inclusive na olhada por cima do resultado no short e real no canal, tá, justamente porque é algo que eu queria entender melhor para saber como é que é a dinâmica disso aqui para frente, na teleconferência já foi informado, é o fechamento de dois contratos após o fechamento do trimestre, tá, que retornaram justamente aproximadamente os 500 milhões de reais que saíram desse backlog no trimestre, no terceiro trimestre, tá, então assim, isso daí já dá uma ideia justamente de continuidade, tivemos ali um descasamento temporal na verdade, tá, além disso a gente tem na lateral direita as novas licitações, leilões, tá, especialmente Petrobras para aqueles que eles devem concorrer, tá, participando aí mais forte. Fluxo de caixa vem forte, consistente com o esperado, mesmo com aumento pontual de capex de crescimento, tá, pelo pagamento das embarcações rochedos, rochedo São Pedro e rochedo São Paulo, tá, que já era esperado, que tinha sido comentado, se não me engano, desde o primeiro trimestre, tá, que a gente teria eventualmente esse pagamento, então assim, não é nada que seja novidade, alavancagem com estabilidade, 82% do endividamento no longo prazo, então preocupa zero, tá, isso daí, essa alavancagem já ajustada, retirando a venda, se não me engano, 1,85, 1,84, alguma coisa assim, é, bom, tá aí na tela, tá, já ajustada, retirando a venda do crédito judicial do EBITDA, tá, justamente para pegar o efeito, desculpa, 2,35, acho, é a alavancagem, é, isso daí já retirando o crédito judicial do EBITDA, últimos 12 meses, justamente para evitar que o efeito que eu tenho ali de, que o cálculo que eu faço de dívida líquida sobre EBITDA, que visa calcular minha capacidade de pagamento no longo prazo, pegue aquele não recorrente, como se fosse algo recorrente, consistente, tá, vale lembrar que para efeito de Covidence, a gente tem o 1,74 vezes aí na tela, tá, então assim, essa parte bem aliada, zero preocupado, isso dito, resultado extremamente positivo, novamente, dentro do esperado e comentado, a exaustão aqui no canal, a minha posição está aqui do lado, no trimestre passado eu falei errado ali, a fração aparentemente está virando uma dificuldade, as três posições finais, cada uma representa um quarto do total, não um terço, né, porque eu falei um terço, dois e 83, um terço, dois e 26, um terço, um e 86, e falei um outro terço, magicamente, do nada, porque quatro partes não dá para dividir, por um terço, um terço, um terço, um terço, de modo que dois e 83 é um quarto, dois e 26 um quarto, um e 86 um quarto, e o restante acima ali, é o outro quarto que sobrava, que leva o meu preço médio a três e 23, só cito isso daqui aqui consistentemente, para mostrar como a continuidade de construção de posição, acaba levando a gente numa direção aí, de eventualmente ter uma posição bem interessante, mesmo tendo começado no IPO, no caso a 11 e pouco e tal, não é propriamente o fim do mundo, ou um problema, nem nada disso, finalizando, especialmente dado que a gente não consegue descobrir, adivinhar preço, finalizando a operação muito alinhada e positiva, evolução contínua da operação, com controle forte da alavancagem, é o que a gente tem visto, preço ainda muito descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão, agora consolidando a operação, em um momento muito positivo para o setor, a gente vê isso claramente pelas diárias médias, está muito bem posicionada a operação, longo prazo muito positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos, especialmente ali, deve ter um reflexo muito positivo no bottom line, no resultado líquido, a hora que a gente começar a ver a redução da depreciação, aí o mercado deve acordar bonito, é questão de aguardar a realidade se impor ainda mais no preço, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos aí nas análises, valeu galera, beijão!